Fala pessoal, Almoço com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira pra gente falar aqui sobre alguns assuntos ontem na live, né, vários temas que falei, tomaram repercussão eu quero conversar com vocês um pouco melhor sobre eles e além disso, o Galvão Bueno ontem no Bem Amigos deu uma cornetada gigante no John Textor olha, estão cornetando qualquer coisa que o John faz, estão cornetando impressionante, né, isso às vezes está sendo um pouco desproporcional para uma pessoa que assinou o contrato final com o Botafogo há nem uma semana tá chato, tá um pouco chato isso, quero falar sobre esses dois temas aqui no nosso Almoço com TF que sem nome de 1xbet é nosso parceiro, Jogos pela Champions você pode fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe além disso, NBA e outros torneios, você também pode fazer a sua fezinha você vai clicar no link que está no primeiro comentário, vai fazer o cadastro, vai usar o código canal do TF eu tenho certeza que você vai curtir bastante, hein entrem, 1xbet é nosso parceiro e cada inscrição lá ajuda também ao nosso canal mas fortaleça com o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta o Galvão Bueno ontem no programa Bem Amigos cornetou o John Textor a respeito da demissão do Enderson Moreira primeiro ele estava conversando com o PC Vasconcelos, que é botafoguense e comentarista o PC falou o seguinte no Botafogo o John Textor assumiu, olhou e falou não quero o time jogando desse jeito analisou de uma maneira pertinente, né que o Botafogo ele não queria que jogasse daquela maneira que estava sendo colocada aí o Galvão retrucou aí acho certa a prepotência de um cara que não deve entender tudo isso de futebol o trabalho que vinha sendo feito era fantástico beleza, o trabalho do Enderson era muito bom em relação a números, em relação a tudo mas como que você pode colocar uma prepotência tratando uma troca como prepotência? a maneira que o Galvão Bueno também se portou ali nestas falas a respeito do Textor também tem um pouco de prepotência porque só ele que entende? o Textor não entende futebol porque é um empresário? como assim, Galvão? e eu acho que você, como um principal narrador do Brasil como talvez o maior âncora do canal Acabe Sport TV você tinha que se preparar para entender o que aconteceu na mudança não foi uma troca simplesmente por resultado diferente do que acontece aqui no Brasil quando os clubes alteram os técnicos por vitórias, empates ou derrotas se fosse para manter o Enderson por resultados ele estaria no Botafogo até hoje já que seu aproveitamento era fantástico a alteração do que o Textor quer é por filosofia de jogo não simplesmente pelo resultado simples assim você pode cornetar o Textor e isso vai ser até para nós também se o Luiz Castro com 5, 6, 7, 10 jogos ele não entregar os pontos necessários e o empresário norte-americano simplesmente der o bilhete azul para o técnico aí sim você pode cornetá-lo porque ele fugiu automaticamente daquilo que ele pretendia com a troca do técnico mas se ele não fizer isso se ele mantiver a sua coerência mesmo com os resultados ali não sendo bons o time oscilando nesse começo que claro, é o início de um trabalho e o início de um novo processo dentro do Botafogo você não pode cornetá-lo porque ele agiu com coerência e é esse o grande ponto Galvão não é simplesmente o técnico é bom pelos resultados alcançados se fosse assim o Dunga tinha que ter ficado na seleção após a Copa de 2010 porque seus resultados foram maravilhosos até aquele momento mas em nenhum momento eu vi você por exemplo que tinha ali problemas com o Dunga o grupo Globo tinha grandes problemas com o Dunga questionando a saída ou a permanência do técnico quando ele saiu e o Mano Menezes entrou todo mundo elogiou resultados são importantíssimos dentro do futebol resultados dão títulos dão vitórias claro, você vencendo você ganha campeonatos você ganha títulos mas o pensamento do John Textor é muito maior do que isso ele quer implementar uma filosofia de trabalho dentro do clube um time propositivo e um time que quer a posse de bola o Enderson seria capaz de fazer isso? não sei não fez ainda na sua carreira o Enderson não tem um trabalho autoral que você para e olhe caraca, esse time aqui é a cara do Enderson não a cara do Enderson é uma cara de todos os técnicos brasileiros ou a maioria dos treinadores aqui do nosso país são times ajustadinhos ali defensivamente e que possuem bons contra-ataques isso é o suficiente? o Abel técnico do Palmeiras é bicampeão da Libertadores jogando assim pode ser que funcione muito mais do que um time extremamente ofensivo da maneira que o Textor quer ver no Botafogo mas você definir isso como prepotência eu acho que é prepotência da sua parte fica ali uma briga de prepotências a sua que julga uma ação sem conhecer o que essa ação quer fazer por baixo pelo menos essa é a minha opinião e eu quero saber a de vocês aqui embaixo na live ontem pós-jogo vocês me perguntaram sobre Gabriel Pires sobre Tabata e eu falei ali respondendo a vocês de uma maneira um pouco mais ampassando esse nosso almoço com o TF vou tentar ser um pouco mais amplo para vocês entenderem as situações o Gabriel Pires abro com ele está na equipe do Algarve também do Catar vai disputar a mesma semifinal da Copa do Emir que o técnico botafoguense irá também jogar recentemente eles até se enfrentaram se eu não me engano em janeiro na partida do Aldo Rail contra a equipe do Pires e o Gabriel marcou inclusive um dos gols do seu time na derrota de 4 a 2 é um atleta que interessa muito o Botafogo ele foi aprovado por todos os departamentos mas existe uma dificuldade nesta janela de transferências o Botafogo tem tentado de todas as maneiras não desistiu ainda da contratação mas é algo considerado um pouco mais complicado nessa janela devido a sua equipe que mesmo terminando a Copa do Emir terá a Liga dos Campeões da Ásia o Algarap vai disputar esse torneio a partir do dia 7 de abril e isso tem dificultado um pouco a saída do Gabriel Pires é um jogador que demonstrou também para pessoas próximas o interesse de vestir a camisa botafoguense a Tef então acabou qualquer chance nessa janela? tá difícil não tá fácil nessa janela está muito difícil mas o Botafogo espera que assim que terminar o seu contrato com o Algarap no meio do ano ele voltará ao Benfica se a equipe portuguesa não quiser contar com ele se ele continuar livre para empréstimo o Botafogo novamente tentará uma investida no jogador isso se não conseguir nesta janela então repito o Gabriel Pires interessa é um jogador que dentro do Botafogo é querido foi aprovado por todas as esferas do clube porém tem uma dificuldade nesta negociação outro jogador Bruno Tabata houve a reunião quando o Texor estava aqui no Brasil com o Deco foi passado o interesse e o Deco sinalizou positivamente quando começaram as reuniões com o Sporting de Portugal para que o atleta fosse liberado isso tomou um caminho um pouco mais difícil no Botafogo todos esperavam que a possível punição que ele possa sofrer da liga portuguesa devido a uma confusão que aconteceu no jogo entre Sporting e Porto onde o atleta pode tomar até dois anos de suspensão por causa de uma suposta agressão a um dirigente da equipe do Porto mas ainda não saiu nenhum resultado a respeito da sua punição já que na última partida do Sporting contra o Arouca pelo campeonato português no último domingo e chegou a jogar por 10 minutos o que está acontecendo nessa negociação? o Sporting até abre a possibilidade de um empréstimo para o Botafogo porém quer a obrigação de compra após o empréstimo ser concluído o que seria STF? você pega o jogador emprestado e você tem a obrigação de no final de um ano ou dois anos não sei quanto que seria ali o período de empréstimo acertado o Botafogo ter que pagar um valor acordado com a equipe portuguesa segundo os sites portugueses 50% do seu passe foi comprado no ano passado por 5 milhões de euros esse foi o valor da compra de Bruno Tabata que tem uma multa de 60 milhões de euros então esse é o grande ponto do Tabata se conseguirem rever essa possibilidade o Tabata pode vestir a camisa do Botafogo mas hoje esse é o grande empecilho da obrigação de compra após o período de empréstimo abraço fique com Deus ali por volta das entre 19 e 20 horas volto com o nosso Noite Ovo Negra e provavelmente sem notificações então venham aqui ao canal durante a noite para vocês acompanharem o último conteúdo do dia beijo tchau e fui fogo neles valeu tchau tchau tchau